11 horas em ponto, você que tem do outro lado um ótimo dia pra você, não se esqueça de ligar e mandar seu recado, hoje é feriado, mas no feriado a gente tá aqui trazendo a notícia e levando informação pra você. E sabe quem tá trabalhando também hoje aqui no feriado? Sabe quem tá pronto pra trazer a notícia pra você? Emerson Santos no Minuto Oferta, vai Emerson! Olá, muito bom dia pra você, estamos ao vivo no Suma Uma Park Shopping, isso mesmo, pra te falar de oportunidade também de realização de sonhos, porque está no ar Black Week. Black Week direcional pra você dar adeus aluguel, olha só, uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira de feriado, sextou Emerson, sextou pra você dar adeus aluguel. E nós preparamos uma Black Friday antecipada pra você dar adeus hoje ao aluguel. Vem pra capa direcional no Suma Uma Park Shopping, na Praça de Alimentação, que nossa equipe tá toda preparada pra ajudar você a conquistar seu crédito e conquistar seu AP. São apartamentos de dois, três e quatro quartos. Toda a nossa linha Minha Casa Minha Vida, Emerson, tá com uma condição mega especial, que é até seis meses de parcela conjuntora grátis. Já pensou? E no nosso médio alto ali com quatro quartos, a gente tem desconto de até quarenta mil reais. Esse final de semana, parcelas com entrada, na verdade, entrada a partir de quatrocentos e noventa e nove, parcelado no cartão até três vezes. E todas as compras estão concorrendo ao sorteio de três Fiat Mobi zero quilômetro, Emerson. Então chegou o dia da sua oportunidade. Hoje é sexta-feira, sextou, feriado, pra você não perder essa oportunidade. É claro, você, meu amigo, minha amiga, tá assistindo a nova TV em tempo e também o programa da comunidade. Agora faça aquele convite bem especial, porque começou hoje, senhoras e senhores, vai até domingo. Hoje, sexta-feira, dia 15, amanhã dia 16 e domingo dia 17, de 10 às 10 e no domingo de meio-dia até às 9, nossa equipe tá aguardando você aqui na praça de alimentação do Suma Uma Park Shop. Essa é a Black Week Direcional pra você dar adeus ao aluguel. Traz sua documentação que a análise da caixa está sendo feita na hora pra você aprovar seu crédito e conquistar seu AP. Isso mesmo! Não perca essa oportunidade, meu amigo, chegou o dia pra você realizar o seu sonho, Giovanni, que é um homem de negócios na Direcional. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pra você que tá assistindo aqui a SBT e vem pra cá. Depois do programa, corre pra cá, pro Suma Uma Park Shop na Praça de Alimentação. Isso mesmo! Eu volto contigo, Márcia. Realização de sonhos direcional. Olha aí! Obrigada, Emerson, maior movimentação. E olha, o Emerson não tem só isso pra trazer pra gente, não. Daqui a pouco ele vai trazer outros destaques pra gente. Você que tá aí do outro lado, nesse feriado, atenção. Olha o recado que eu tenho pra você. Aliás, nem sou eu que vou dar esse recado pra você. Mas vou antecipar aqui o que que é. Das oito da manhã de hoje até as quatro horas da tarde, ou seja, desde as oito da manhã, a Avenida Constantino Nery está temporariamente interditada nos dois sentidos. Entre as ruas João Valério e Pará. E também ali na rotatória do Armando Mendes. Quem vai trazer os detalhes direitinho pra você não se perder nesse feriado é a Cheia Évena Nascimento. Cheia Évena! E pra falar melhor sobre esta interdição, que irá funcionar das oito até as quatro horas da tarde, em um trecho aqui da Avenida Constantino Nery, eu estou com o Sandro Brunassi, que é um dos diretores do IMMU, que vai falar sobre essa parte que será interditada. Seu Sandro, bem-vindo ao programa. Como é que irá funcionar essa interdição a partir das oito horas até as quatro horas da tarde? Bom dia. A interdição será somente no trecho da Avenida Constantino Nery, entre a rua João Valério e Pará. Até esse local, os usuários poderão chegar, desviar no sentido do bairro centro para o São Jorge, e em seguida a Avenida Brasil. No sentido centro-bairro, poderão desviar pelo São Geraldo, rua Pará e Djalma Batista. E pra quem usa o transporte coletivo, como é que irá funcionar esse trecho? O desvio também será feito ou os ônibus só passam pela Djalma Batista? Os ônibus, eles trafegarão pela Djalma Batista. Devido ao porte, devido à questão da segurança viária, fiscais de transporte estarão atuando na Djalma Batista para orientar os usuários do transporte coletivo, e eles serão desviados até o Bolé e vai em seguida ao itinerário normal. Nós estávamos conversando que as obras do complexo viário estão bem avançadas, e que agora, em dezembro, um outro trecho será interditado e um outro liberado, não é isso? É, haverá o remanejamento de faixas. Hoje, o fluxo está sendo feito em contra-fluxo nas duas faixas que atualmente estão no sentido centro-bairro. No começo de dezembro, isso será invertido. As faixas que estão interditadas serão liberadas para esse fluxo, e as faixas que estão hoje sendo utilizadas já serão fechadas para o avanço da obra. Cabe ressaltar que a obra está em estado bem avançado, o seu andamento, e isso será bem útil e facilitará bastante o fluxo nessa área. Muito obrigada, seu Sandro, por estar aqui com a gente. Então, para você que é motorista, que é usado de transporte coletivo, muita atenção neste horário, porque até as 4 horas da tarde, um trecho da Avenida Constantino Nery estará interditado. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, achei a Ebra me enganando, hein? Não foi nem ela que trouxe a informação, foi o Sandro, lá do IMMTU, mas o que importa é que ela foi lá buscar a informação com ele. Olha só, vamos para mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de esporte? A gente mostra o treino do Amazonas Futebol Clube para você. E o Amazonas Futebol Clube está se preparando para enfrentar o tradicional São Raimundo na final do Barrezão, que já é agora, próximo sábado. Vamos ver. É com oração... Obrigado, que mal, os pecadores. ...bola no pé... ...e raça que o Amazonas Futebol Clube, criado em maio deste ano, tem se tornado uma grande promessa. O Amazonas hoje, ele nasceu com essa proposta, né, de um clube diferente, com uma boa estrutura, né, não tem nada de mais, apenas o básico, um atleta poder desenvolver o seu trabalho, né. O time já nasceu despontando no cenário do futebol, e por aqui não tem nada de papinha, não. São onças pintadas que estão jogando muito, estão assustando os adversários, sabe como? Com os cursos como esse, do Davidson, que está fazendo toda a diferença no campeonato. O jogador foi autor de três gols no último jogo contra o Holanda, onde o placar foi de 6 a 1, valendo a Série B. O time estreante já garantiu vaga na primeira divisão do campeonato estadual, mas olha, tem mais jogo pela frente. E segundo o capitão, o treino está puxado. A gente vem trabalhando forte já tem dois meses, com esse objetivo de conseguir o acesso que nós já conquistamos, e agora o título, né, para coroar esse novo clube. O próximo jogo é a final da Série B do Barezão, contra o São Raimundo, neste sábado, no Estádio da Colina. E como o lateral direito Paulinho comemorou o aniversário entre os amigos, o presente que ele quer ganhar não poderia ser outro. É coroar com título, coroar com título é o nosso presente. Acho que o presente de estar jogando aqui, de estar tendo a oportunidade de trabalhar todos os dias, já é maravilhoso, mas coroar com título é para fechar o ano bem. Espetacular, né? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, sabe que pode fazer sua denúncia pelo nosso... Os nossos telefones estão abertos para você. Deixa aberto todos os nossos... E o WhatsApp, você manda a sua denúncia. A gente passou a semana toda recebendo reclamação da Amazonas Energia, e não foram poucas não, viu? E a gente também recebeu reclamação lá dos produtores rurais da rodovia estadual AM-010. Eles estão colecionando, eles viraram colecionadores de prejuízos. Até vem tempo foi lá ver de perto a realidade dos moradores dos ramais da BR-174, que fica o tempo todo sem energia elétrica, não tem para onde correr. E a gente constatou de perto essas dificuldades. Um serviço básico negligenciado pela má qualidade do abastecimento. Sem energia elétrica, quem reside nos ramais da BR-174 a Manaus-Boa Vista vive dias sombrios. E não é preciso ir muito longe de Manaus para começar a ver os problemas no abastecimento de energia elétrica. A gente está agora no quilômetro 4, e esse armazém já está sem energia, funcionando como gerador. E esses problemas de falta de abastecimento são recorrentes por aqui, segundo os proprietários. Tem vezes que a gente passa o dia todo no gerador. E aí o gasto vai lá para cima. Aí a gente acaba gastando bem mais. Um gerador a diesel é o que mantém o comércio ativo. Apesar do alto consumo de combustível, o equipamento é a melhor opção para evitar um prejuízo maior, a perda total de alimentos perecíveis ou congelados. O custo do equipamento também reflete no preço dos produtos. Seguimos viagem até o ramal Boa Esperança, no quilômetro 21 da Rodovia Federal. Bem na entrada, este comércio sobrevive como pode. A situação se agrava à medida que entramos na comunidade, uma das mais importantes para o abastecimento de feiras e mercados de Manaus. Aqui nessa região do ramal do Pau Rosa, a energia faltou agora pela manhã. Sem eletricidade, não existe iluminação, ventilador não funciona, apesar de estar ligado na tomada. E o pior, os alimentos perecíveis podem se estragar. Aqui dentro, olha, é muito frango congelado, que se não ficar mantido a essa temperatura, se estraga, se perde e vira prejuízo. Às vezes a gente nem perde tempo para ir lá, porque a gente tem tanta coisa para fazer, né? Então a gente não, a gente deixa passar por enquanto. No momento em que fazíamos a reportagem, os moradores da região já estavam há 36 horas sem energia. A situação deixa a população revoltada. Nesta outra mercearia, o estoque de sorvetes, avaliado em R$ 800,00, começava a derreter. Quando estávamos gravando a entrevista, a energia voltou por alguns instantes. Mas logo se foi para não mais voltar. Semana passada, um mês passado, nós passemos três dias sem luz. Três dias. Aí até que eles vieram, ajeitaram. Mas também quando... A geladeira, a geladeira já viu que não aguenta muita coisa. Descongela tudo, aí estraga tudo. Aqui, que nem eles têm, o comércio deles prejudica todo mundo. Técnicos da Amazonas Energia buscavam solucionar e identificar o problema. Sem sucesso. Em casas mais afastadas da rodovia, os moradores estão sem energia desde a segunda-feira. Josefa economiza a água, porque não tem como usar a bomba do poço. Economiza a água, para que não falte, né? E aí já estou com o pau de seco. Lá vem por causa de coisa hoje. Fico contando que ela voltasse. Até agora não chegou. Tem vez que já passou por quatro dias sem energia aqui. Sete esquecido, então. Com certeza. Enquanto isso, o diretor da Amazonas Energia, o presidente, o dono de tudo lá, está tomando champanhe, como a gente vê em fotos, o tempo todo, e sem se preocupar efetivamente em prestar um bom serviço. Né? Lá na Ponta Negra não falta energia. Mas se faltar, liga rapidamente lá para o pessoal que está no plantão. Liga lá rapidamente lá e para o pessoal que está no plantão e manda botar a luz na casa dele. A luz é exclusiva quase, né? Vou te falar, viu? O presidente da Amazonas Energia tem que ser chamado a responsabilidade o mais rápido possível. E parar com essa conversinha de não... Se você assume o compromisso de prestar um serviço público, você tem que ralar junto com o servidor público. Junto com as pessoas que estão recebendo esse serviço público. Junto com eles. Sabe? Então, a reclamação não é só na capital. A gente está vendo aqui as notícias que a gente está trazendo. É a gente de Ramal, Manacapuru, região metropolitana. Enquanto o presidente do Amazonas Energia, o seu Orsini, está lá nas redes sociais, bem que só, né? Não que tenha que ficar ruim, não. Não é para ficar ruim, não. Mas se ele está bem e trabalha com uma prestação de serviço público, que ele queira a mesma filosofia para todos os usuários do serviço público que ele presta. O que não dá é para a gente ver. Jatinho, comprando jatinho e tudo. E olha aí, a pobre da senhora tentando manter o sorvete bom para o consumo. Porque sem energia elétrica, como é que mantém um sorvete bom para o consumo? Como é que mantém a carne boa para a venda? Não tem, não dá. Amazonas Energia é um fiasco. Amazonas Energia é um fiasco. Ganha a licitação só para dizer que tem a licitação de serviço público e não investe no negócio, não paga para ver o negócio. Não aparece na Assembleia, só manda o diretor, o presidente nunca vai. E olha, sabe o que me causa mais estranheza e mais torpor? É que o diretor da Amazonas Energia, que está representando o seu Orsini, que é o presidente, diz assim, vai faltar energia elétrica quando acontece um acidente. Quando um carro bate no poste, o poste vai cair e vai faltar energia elétrica. Qual foi o poste que caiu e que está ocasionando a falta de energia elétrica lá na BR-174? Nos ramais lá da BR-174? Cadê esse poste? Alguém levanta esse poste? Alguém arruma esse poste, gente? É um absurdo a gente ter que ouvir isso do diretor da Amazonas Energia, que a culpa da falta de energia na cidade e região metropolitana são acidentes de trânsito. Foi isso que ele falou lá na audiência que a Assembleia convocou essa semana. É um acidente de trânsito. É uma tristeza a gente ouvir, como se a gente tivesse o nariz atravessado. Nós pedimos nota da Amazonas Energia e a Amazonas Energia se posicionou sobre a falta de energia aqui nas comunidades rurais das estradas. Mas, em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, mas em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, o diretor Tarcísio Rosa atribuiu as quedas a problemas climáticos, ou seja, os vendavais se acontecem, né? E acidente de carro. Deixa eu dizer para você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado, mande sua denúncia para o nosso WhatsApp. Porque enquanto a prestação de serviço público tiver essa porcaria que está, essa porcaria, a gente vai continuar falando. Porque está feio. Não tem condições de a gente pagar a quantidade de imposto que a gente paga, a conta de energia elétrica cara como a gente paga, um serviço caro como a gente paga e ter um serviço precário como esse que a gente tem. Tem denúncia no WhatsApp? Traz para mim a denúncia do WhatsApp aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo lá no nosso WhatsApp. E olha, deixa eu dizer, liga para cá, liga para o 3307-3951 e 3307-3952, que eu estou aqui esperando a sua ligação. Liga para mim e manda também a sua denúncia pelo WhatsApp. Tem denúncia aqui, olha aqui, ó. Eu não quero ser identificado, eu quero fazer uma denúncia sobre a Manaus Moderna. Eu trabalho na Tampex e às vezes eu ficava à noite ali no carro de lixo, ali na frente, perto do cais. E eu via tanta coisa errada, tem uma rampa ali que os homens ficam enrolando trouxinha de droga. Tampex é a empresa que presta serviço de coleta de lixo, tá? Fica enrolando trouxinha. A gente não pode nem olhar que eles querem furar a gente com faca. E muitos a gente encosta no cais e eu pergunto se ele se quer. Eles ficam oferecendo droga, né? Ficam oferecendo droga para o trabalhador, para quem é trabalhador de verdade. Eu quero fazer um apelo para o 24º, 24º Distrito Integrado de Polícia e 24ª SICOM, que é a companhia interativa da polícia militar responsável ali pelo centro da cidade, que faça ali aquela ronda. A gente já sabe que é difícil trabalhar com os poucos recursos que se tem, mas faz uma ronda de vez em quando ali pelo cais, porque a Manaus Moderna não é a primeira vez que a gente recebe denúncia da Manaus Moderna com relação a essa precariedade, essa situação de droga e a precariedade, infelizmente, nessa fiscalização, nesse cuidado ali na Manaus Moderna, porque todo mundo usa droga ali na Manaus Moderna, né? É impressionante. É um dos maiores pontos ali também de consumo de drogas, de usuários de drogas ali na Manaus Moderna. Inclusive a polícia já prendeu a gente em plena luz do dia com cigarro de maconha na Manaus Moderna. Manda sua denúncia pra mim, que daqui a pouco eu volto no WhatsApp se você mandar sua denúncia. E se quiser ligar, eu paro o que eu tô fazendo pra atender você. Olha essa notícia. Um homem foi preso, denunciado por abusar sexualmente da própria enteada. Uma menina de 12 anos! Os abusos aconteceram desde que a vítima tinha 6 anos! 6! Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Débora Martins. Débora? A ordem judicial foi cumprida ontem, no mesmo local onde os abusos aconteciam. A casa da família fica no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. O crime já havia sido denunciado à polícia. A mãe da criança, no entanto, não acreditou na própria filha. As investigações em torno do caso só tiveram início quando a vítima denunciou o padrasto para a avó, que procurou uma unidade policial para formalizar a denúncia. Segundo a polícia, a adolescente vinha sendo abusada há mais de 5 anos, quando era uma criança de apenas 6 anos de idade. Então ela passou a conviver com a avó materna justamente por causa desses primeiros abusos ocorridos ainda na primeira infância. Contudo, no final do ano passado, a mãe manifestou o interesse de novamente ter a companhia da filha e ela viveu novamente um período com a mãe. Retornou para a convivência da mãe no final do ano passado. Então os abusos retornaram. Com o rosto coberto e pressionado pela imprensa sobre o porquê de ter praticado o crime, o suspeito murmurou. Deus é mais. Foi isso. O homem de 48 anos foi indiciado por estupro de vulnerável. As investigações seguem para saber se houve participação da mãe da criança na omissão do crime. Deus é mais. É igual aquela história do traficante que é pego, está o crucifixo tatuado no corpo do traficante. Está o rosto do Cristo tatuado no corpo do traficante. Não estou dizendo que é tráfico o crime. Atentem. Não estou falando isso. Eu estou falando que é muito fácil você ser acusado de um crime grave como esse e no final dizer Deus é mais. Deus é mais mesmo. É óbvio que é. Mas você vai pagar o erro que você cometeu. Se você realmente cometeu o erro, ele é suspeito e está sendo acusado, vai responder ainda um processo criminal. Deus é mais. Mas Deus não deixa que nenhum filho dele fique impune. Você tem que responder a lei dos homens. E Deus deixa que a lei dos homens seja aplicada para que se mantenha a justiça. É aquela velha história. Dá e acessa o que é de César. E Deus vai, Deus é mais mesmo, vai defender e vai curar, se Deus quiser, a menina que foi vítima dessa atrocidade que é o crime de estupro. Olha, são 11 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado, não se esqueça de mandar sua denúncia para o nosso WhatsApp. Faça o vídeo da sua comunidade. Faça o vídeo do problema que você está enfrentando junto com seus vizinhos, junto com os moradores. Faz o vídeozinho deitado. Mas se mandar o vídeo em pé, a gente também vai noticiar aqui no programa. O programa da comunidade recebeu uma denúncia lá dos moradores do bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Sabe qual é a denúncia? Falta de água e infraestrutura. A nossa repórter, a nossa repórter Débora Martins, foi conferir essa denúncia e traz os detalhes para a gente. Oi, Márcia. É isso mesmo. Estou eu aqui, eu e a Daiane e o David, dentro de um buraco, literalmente, para mostrar a situação da infraestrutura aqui da rua Cônego José Monteiro, no conjunto João Paulo II, na zona norte de Manaus. Essa aqui é a situação dos moradores aqui dessa rua. É impossível andar por aqui e não passar por um buraco, não é, Daiane? É verdade. A rua aqui, literalmente, está cheia de buraco. Ali, mais para frente também, porque os vizinhos já colocaram o concreto ali, mas aqui é uma via que passa o ônibus e os ônibus não estão passando aqui também, estão indo pela outra rua. E está assim a nossa situação. Olha só. A gente vai andar um pouquinho aqui e conversar um pouquinho com o David. David, vocês acabaram recebendo, os moradores receberam uma carta de notificação de uma empresa de transporte coletivo dizendo que não vai mais passar por aqui por causa da situação dessa rua, não é mesmo? Verdade. Essa carta chegou ontem, está avisando, comunicando aos moradores, né? Simplesmente que eles não irão mais entrar no bairro, por um motivo que as principais de onde eles passam, todas estão cheias de buraco. E não só essa como está, conforme as outras principais, está horrível, piores ainda. Então, tem lugares que eu não estou mais passando o ônibus. e já estou indo para o outro lado da outra rua aí, sendo que não é a principal. Certo, olha a situação do carro aqui. Pega aí, Walter. Olha só. Tem que passar devagarinho para não danificar o transporte, porque a situação aqui da infraestrutura dessa rua, aqui na Cônego José Monteiro, no conjunto João Paulo II, não está nada fácil. Os moradores precisam viver com isso. Sem contar, Márcia, a questão da água. Que eu vou conversar aqui com esse morador, que está aqui acompanhando a gente. Ele estava me contando que a situação da água aqui é muito lamentável. Vai embora às seis horas da manhã, e volta aí, seis horas da manhã, nove horas da manhã, e volta só à noite. Ou seja, os moradores ficam sem água quase o dia todo. E olha só, a conta de água aqui, paga em dia, mas não tem o serviço. Essa é a verdade, o que nós passamos aqui, essa luta, viu? E isso já vem com dois meses, mais ou menos, com esse problema de o dia todo sem água, viu? Aí quando chega a noite, é bem fraquinho, só vai melhorar, ficar mais forte, depois de zero hora em diante. Aí quando dá seis horas da manhã, aí... Vai embora a água. Aí sem isso atrasar as contas, aí já vem a multa, na próxima conta já vem o acréscimo em cima, né? Quer dizer, será que eles não tem um... Dá um desconto na hora que falta esse tempo de água pra nós? Seu Elias, e Daiane, e David, vamos fazer uma... A gente vai, no final, a gente vai mandar uma selfie aqui de dentro do buraco. Todo mundo vai ficar aqui no dentro do buraco pra o pessoal ver a situação da rua, né? Gente, olha só. A situação dos moradores. É assim que eles vivem, é assim que eles caminham todo dia, por dentro dos buracos da rua. Então a gente deixa aí o apelo, o programa agora deixa o apelo pras empresas responsáveis, pra Semif, pra Águas de Manaus, pra que possam olhar para esses moradores aqui da rua, Cônego José Monteiro, no conjunto João Paulo II, na zona norte de Manaus. Por favor, eles pedem aí, eles apelam um olhar com mais sensibilidade e mais respeito que eles merecem. Márcia, eu volto com vocês. Obrigada, Débora. A Débora foi para lá no buraco pra fazer a selfie do buraco. A selfie do buraco foi lançada depois que a gente passou um buraco lá na Cosme Ferreira, se eu não me engano era essa a rua, e tava lá o buraco um montão de tempo, e a Águas do Amazonas tava lá indo lá só pra ter foto. E a gente tem uma nota da Águas de Manaus por causa dessa questão da falta de água nesse local que a Débora traz pra gente. A Águas de Manaus informou que a equipe vai verificar a situação da falta de água na rua Cônego José Monteiro de Noronha, lá no João Paulo II. Segundo, a concessionária Águas de Manaus reforça que qualquer ocorrência que necessite de intervenção da empresa deve ser registrada nos canais oficiais de relacionamento ao 0800-092-0195 ou pelo WhatsApp 982-64-04-64. Site águasdemanaus.com.br. Tem uma nota da Semif, se eu não me engano, diretor, dentro da cabeça ali, dentro da cabeça lá dessa reportagem. Não, não sei. A Semif deve estar indo lá pra poder verificar o problema e fazer o levantamento. Deve ser isso. Baixa aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Aqui. Não, só tem da Águas de Manaus mesmo. É, não tem não da Semif. Olha, gente. A Semif não respondeu não. Vê aí, se tem mais... Tá aí. Informou sim, respondeu sim. Informou que já iniciaram os serviços na rua citada na reportagem e que as equipes já estão atuando no bairro João Paulo. Vamos verificar essa semana pra saber se vai ter prestação de contas. e a gente gosta mesmo de prestar contas, de trazer o serviço já feito, serviço já preparado. Deixa eu dizer pra você uma coisa. Olha, você que tá aqui acompanhando o programa da comunidade, tá ligando pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, WhatsApp, que já devia estar gravado aí no seu celular. 993-27-6649. 993-27-6649. Grava no teu telefone aí. Programa agora pra fazer a reclamação. Enquanto você grava, eu vou falar com o telespectador do Jorge Teixeira, que traz uma denúncia pra gente também de infraestrutura. Alô? Oi, Márcia. Olá! Tá fazendo o que? Marquinha. Diga pra mim. É a dona Valdimar, minha filha. Dona Valdimar, eu não acredito que a senhora ainda... Eu não acredito que a senhora ainda tá aperreada com o problema de infraestrutura na sua rua. Me conte o que tá acontecendo aí, dona Valdimar. Bom, o que tá acontecendo, Márcia? Porque desde quando a minha casa foi pro fundo, quebrou meu muro atrás, eu que tava todo sem palagado, eu tô com minhas pernas todas, todas focadas, de tanta queda, já pedi que alguém me ajudasse, ninguém ia ter me ajudado aqui, ninguém, se eu fosse um presente, se eu fosse olhar a minha perna, eu tinha que invenenizar. Por causa de sua, minha perna, eu tenho 71 anos, pois. Dona Valdimar, eu não acredito que até agora não resolveram o problema. Como é o mesmo nome da sua rua, dona Valdimar? É a rua Carabaçu, você tá vendo? É a primeira vez que ela não acessa. Fui fazer uma reportagem aí, que a água ficou, a água ficou na metade da parede, fui aí fazer uma reportagem, até hoje não resolveram o problema? Nada, nada, nada. Dona Valdimar, a gente vai fazer... Toda vez que chove, filha. Hã? Toda vez que chove, a água sai para a janela, e entra para a janela, eu fico para a terra da taberna, por não, eu fico na casa de uma neta, o cara levantou, tem mais... A casa tem mais perna do que mesmo. Que agonia. Dona Valdimar, a produção vai falar com a senhora agora. A produção, pega o telefone aí da dona Valdimar, fale com a dona Valdimar agora, pra gente já pautar uma reportagem com a dona Valdimar. Dona Valdimar, eu fiz a reportagem na casa da dona Valdimar há muitos anos. É um problema que parece que não tem fim. A casa dela fica num local de acesso, de difícil acesso ali, a rua tinha um... Eu não sei se ainda está assim, mas tinha um matagal, um córrego, e toda vez que chovia, enchia a casa da dona Valdimar de água, ficava com água até a metade, até a metade da parede. Não dá, gente, não dá. Olha, são 11 horas e 27 minutos. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade o caso do motorista do aplicativo Uber, que acabou sendo alvejado com um tiro na cabeça, estava em estado grave no hospital, no pronto-socorro João Lúcio, e infelizmente ele acabou falecendo. A Bárbara Mitoso está acompanhando ao vivo, lá no Instituto Médico Legal, a liberação do corpo dele, né? Bárbara, traz as informações pra gente, Bárbara. É isso mesmo, Márcia. Olha, o motorista, Mário Jorge, ele estava internado desde a última terça-feira, lá no hospital e pronto-socorro João Lúcio, e faleceu na madrugada desta sexta-feira. O corpo dele, inclusive, demorou um pouquinho pra ser liberado lá do hospital, pra vir aqui para o Instituto Médico Legal, mas foi liberado por volta das 9 horas da manhã. A família, inclusive, está aqui, né? Pra poder fazer toda a parte burocrática, pra poder liberar o corpo, e eles poderem velar o motorista por aplicativo, o Mário Jorge. Inclusive, a gente conversou com os familiares, né? Que não quiseram falar com entrevistas, estão ainda muito abalados com toda essa situação, né? Com toda essa situação da morte mesmo do motorista por aplicativo. Então, eles não quiseram dar entrevistas sobre o caso, mas eles falaram que o que eles mais almejam realmente é que a justiça seja feita, né? Já tem um suspeito preso, que é o César Augusto, de 33 anos. Ele foi preso horas depois do crime, inclusive em posse de dois revólveres. Ele ainda chegou a confessar pra polícia que esses revólveres, eles estavam jogados próximo ali ao local do crime, perto da invasão do cemitério dos índios, né? Então, lá, eles teriam, na hora de fugir, os dois suspeitos, na hora de fugir, eles deixaram essas armas e voltaram. Esse voltou, né? O César Augusto voltou no local pra poder pegar essas armas de volta. Foi nesse momento que ele acabou sendo pego pela polícia. Ele foi preso, foi, inclusive, para a audiência de custódia. E tem esse outro rapaz que ainda não foi identificado, que está foragido. Inclusive, a gente conversando com a família, eles falaram que essa foi a primeira viagem do motorista por aplicativo. Ele saiu, a corrida foi pedida da Cidade Nova e da Cidade Nova ele foi para o Nova Cidade e aí acabou sendo morto ali perto da invasão do cemitério dos índios, Márcia. Realmente uma situação muito triste e o velório vai ser, assim que o corpo for liberado aqui do ML, ele já vai para o velório. A gente vai acompanhar toda essa trajetória porque realmente é um caso triste, né? Porque são muitos motoristas de aplicativo que estão sofrendo violência constantemente. Inclusive, os próprios motoristas por aplicativo estão fazendo várias manifestações, né? Constantemente pedindo mais segurança para que eles possam trabalhar tranquilamente. Márcia, volto com você. Amitoso, muito obrigada. A gente via muito isso. A Bárbara aqui colaborando e a qualquer momento ela pode voltar com outras informações também. A primeira corrida do Mário Jorge. A primeira corrida que Mário Jorge ia fazer já como motorista de aplicativo para poder ajudar a família, colaborar no sustento da família, crescer como pessoa e continuar se mantendo. E vem um desgraçado desse que você está vendo aí na imagem que é um dos suspeitos. Tem mais um ou outro envolvido. Tem mais um ou outro envolvido. Mas essa imagem que você está acompanhando aí tirou a vida do Mário Jorge. Foi ele que puxou o gatilho? Não sabemos ainda se foi ele que puxou o gatilho. Mas ele estava junto. Junto. Ele estava junto quando o Mário Jorge morreu. O Ivan está me trazendo aqui uma notícia, uma informação que realmente faz todo sentido. Nós tínhamos aqui, antes de existir o aplicativo Uber aqui no Amazonas, nós víamos muitos, os motoristas de táxi. Os taxistas passavam por toda essa dificuldade. E na época surgiu aí toda uma discussão da cabine blindada, cabine blindada, sem contato nenhum com o passageiro. Eu mesma também já cobri homicídios de taxistas lá no Morada, lá no Monte das Oliveiras. Também já acompanhei isso. O pobre do taxista foi lá fazer uma corrida, o homem entrou na casa, saiu com uma faca e matou o homem. Pai de família. Fui cobrir o velório. Uma verdadeira tragédia. E infelizmente agora os motoristas de aplicativo estão passando pelos mesmos apertos que os nossos taxistas também passavam. E por falar nessa violência toda, a gente continua falando disso. Os motoristas de aplicativo acompanham, estão se manifestando. Ontem, só na noite de ontem, outros dois motoristas também foram sequestrados por criminosos. Cada vez mais a violência vai aumentando para o motorista de aplicativo. Tudo isso no intervalo de apenas quatro horas. As vítimas ficaram trancadas no porta-malas enquanto os bandidos praticavam crimes na cidade, faziam arrastões na cidade. O Valdir Adriano acompanhou tudo e traz os detalhes. Fala, Valdir. Tem esse aqui que o cara estava falando, né? Não, pô. Era o do som do cara, não tem... Aí estava tipo o correio do celular, não sei o quê. Aí do celular estava tipo saindo um cara falando, não sei o quê, vamos atrás dos caras. Tipo, raio de polícia. Estou te falando, mano. Que rocha sapato aí. A conversa entre três criminosos foi gravada por um aplicativo usado por motoristas de APP. O celular era deste homem de 24 anos, que ainda teve outros pertences levados pelos bandidos. Bateram com um revólver no vidro do carro e pediram para eu sair. No momento ali eu não tive resposta, apenas saí do carro. Mexeram em mim, revistaram, perguntaram o que eu tinha lá. Em todo momento eu fiquei apenas calado. Graças a Deus eles não levaram o veículo. Eu fiquei realmente até agora em choque. Os bandidos estavam em um carro de passeio, roubado minutos antes. O proprietário do veículo foi sequestrado. Este é o veículo que foi tomado de assalto pelos criminosos no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Os bandidos, durante a rendição do motorista, ainda obrigaram ele a ficar dentro do porta-mala, momento em que eles cometeram diversos arrastões, nas zonas centro-oeste e centro-sul de Manaus. Depois de fazer um número considerável de vítimas, após às oito horas, os bandidos decidiram trocar de veículo. Ele vindo à polícia, eles abandonaram o carro, pularam, não houve troca de tiro. Graças a Deus que conseguimos recuperar o carro dele e o cidadão com vida, entendeu? Em choque, a vítima não quis falar com a imprensa, assim como o funcionário de uma pizzaria, onde os criminosos também assaltaram. Quando a noite de terror parecia ter acabado para a categoria, no Nova Cidade, região norte, um outro motorista de aplicativo foi vítima de sequestro relâmpago. O homem de 27 anos foi rendido e obrigado a ficar trancado no porta-malas do próprio carro. Foi para o ver melhor que ele falou, ele estava falando com o brother dele, foi para o bairro da União, que foi nesse lugar que ele foi comprar as paradas dele. O homem foi abandonado no mesmo bairro onde foi sequestrado. Os dois casos são investigados pela polícia civil. Minha gente, olha essa agonia! Olha a agonia que essas pessoas passaram, olha a agonia que esses trabalhadores passaram, olha só a agonia do homem. Eles foram comprar as paradas deles, eles foram comprar drogas. Foi isso que eles foram fazer. Eles pegaram o carro, cometeram assaltos e foram comprar drogas, porque o assalto, o latrocínio, são crimes em desdobramento do tráfico de drogas. É para isso que eles roubam os taxistas, é para isso que eles cometem os roubos durante toda a noite. Eles querem fazer dinheiro para comprar drogas, para levar para a boca de fumo. Aí o pobre do motorista do aplicativo vai fazer o quê? Vai dizer, eu não vou aceitar corrida nenhuma na minha vida? Tem que se aumentar. Quando a gente trouxe aqui o caso do Mário Jorge, o motorista de aplicativo disse que o próprio cadastro, a própria empresa, o próprio app, o aplicativo, precisa controlar esse cadastro. Tu imagina que ele chegou a dizer para a gente aqui, para a nossa repórter, que tinha um cadastrado que era bem assim o nome, ó, a morte te espera. Imagina, imagina o motorista pegar, receber lá um chamado de uma corrida, e quando ele olha, quem é que está me chamando? A morte te espera. Coisa macabra, né? Macabro, mas o criminoso é macabro. O criminoso, ele é mau, ele é perverso, ele quer acabar com a vida das pessoas de bem, como essas que a gente está vendo aqui. A sorte é que eles não morreram, estão bem, graças a Deus. Mas não teve a mesma sorte o Mário Jorge, infelizmente. 11 horas e 36 minutos, 15 de novembro, dia da proclamação da República, é feriado, e a gente vai saber agora como é que está a movimentação no centro da cidade. Muita gente está lá, aproveitando esse dia para poder fazer as compras, já antecipando um pouco as compras do Natal, e a gente vai com a Bárbara Mitoco, Gabriela Moreno, né? Com a Gabriela Moreno ao vivo no centro da cidade, para trazer as informações para a gente. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde para você de casa. A gente está aqui na meiuca da Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, e por aqui, o centro está super movimentado, muita gente aproveitando aí para fazer as compras de fim de ano, aproveitando esse feriado, proclamação da República. E olha, a gente viu por aqui que tem muitas lojas já aproveitando aí, iniciando o Black Friday, muita gente comprando mais barato, e isso tem sido muito bom. e o centro de Manaus, ele abriu às 9 horas, e hoje, como é feriado, ele encerra as atividades a 1 hora da tarde. E por aqui, muita gente, claro, aproveitando, e a gente vê, e tem muita gente aqui, tem policiamento aqui também, a gente vê aqui uma equipe da polícia, eles estão aí na operação Natal da Paz, para trazer segurança para todas essas pessoas que passam aqui pelo centro nessa época, nessa época de fim de ano. E o Shopping de Manaus, a Fé Comércio, informou que está no horário normal, os shoppings abrem, abriram, na verdade, às 9 horas da manhã, e aí alguns devem seguir até 10 horas, e outros até 9 horas. Então tem que ficar atento, você que vai aí ao shopping, tem que ficar atento com os horários para não passar, viu? E claro que o fim de ano é para aproveitar, é para comprar, quem tem dinheirinho a mais, está vindo aqui para o centro para aproveitar. Vão para o Rocha Estudio. Obrigada, Gabriela Moreno, que vai trazer ainda outras informações para a gente. Quem tem o dinheirinho a mais, quem passou o ano controlado, passou o ano economizando, quem estava empregado ou quem estava desempregado e nesse ano virou empreendedor, porque viu ali num talento, num dom, uma oportunidade de fazer um pouco de dinheiro para a família também. E a gente está trazendo para você esse momento de compra e esse momento de você também fazer economia. E olha, tem muita gente que está saindo da cidade, tem muita gente que está indo para os municípios do interior, região metropolitana, e a gente vai acompanhar agora com a Bárbara Mitoso como é que está essa movimentação também nesse feriado. Hoje é sexta-feira, tem sábado e domingo aí para curtir e a Bárbara vai trazer as primeiras informações para a gente desse feriado. Oi, Bárbara. Olá novamente, Márcia. Olha, hoje vai funcionar normalmente as 26 unidades de urgência e emergência, isso segundo a Secretaria de Estado de Saúde, normalmente no plantão de 24 horas, assim como os hospitais maternidade, os hospitais infantis, também os SPAs, as UPAs vão todos funcionar normalmente em horário normal de 24 horas de plantão. E também na parte de segurança pública, as delegacias que estão funcionando hoje neste feriado são o primeiro DIP, o sexto, o décimo segundo, o décimo quarto e o décimo nono DIP. São essas delegacias que estão funcionando hoje em plantão de 24 horas. E olha só, as delegacias especializadas, a de homicídios e sequestros, a de crimes contra a mulher e também a de atos infracionais que são dos adolescentes, eles estão funcionando normalmente hoje neste feriado. Já as delegacias de roubos, furtos e defraudações e também de roubos e furtos de veículos estão funcionando hoje somente para registro de boletim de ocorrência. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. A gente veio agora com a Gabriela Moreno trazendo o horário do comércio e agora a Bárbara Mitoso traz para a gente o horário dos órgãos públicos e como é que vão funcionar delegacias, hospitais e tudo isso. E tem mais notícias ainda nessa edição do nosso programa da comunidade sobre como é que vai ser essa movimentação. A gente ainda vai trazer a notícia da saída da fiscalização das principais saídas da cidade. Eu quero saber o que você está preparando de almoço. Manda foto para o nosso WhatsApp. A gente pega o telefone que a gente nunca decora o telefone do WhatsApp. Só sempre aqui na tela, né? O 993276649. 993276649 é o nosso telefone para o WhatsApp. Enquanto eu vou para o intervalo você vai fazer aquela foto da família reunida porque hoje é feriado e eu quero saber o que você está fazendo aí em casa. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Música Música Música